Onde casa, onde fora, dá o andar Levanta, vai ver quem é Levanta, vai ver quem é, dá o andar Onde casa, onde fora, dá o andar Levanta, vai ver quem é Levanta, vai ver quem é, dá o andar E é o cantador de reta, dá o andar Quem mandou, por cantos é E quem mandou, por cantos é Da o andar E é o cantador de reta, dá o andar E quem mandou, por cantos é E quem mandou, por cantos é Da o andar E o cantor de reta, dá o andar E é o cantador de reta, dá o andar E é o cantador de reta, dá o andar Que tem a porta duvidar, dá o andar E a chegada desse reta, dá o andar E não se põe a admirar E não se põe a admirar, dá o andar É pra cada vez que vem da luta Que foi a de virar Que foi a de virar da luta Que me cabaleia é aquele da luta Que me abençoa Que me abençoa Que me abençoa Que me cabaleia é aquele da luta Que me abençoa Que me abençoa Que me abençoa Que me abençoa A procura de Jesus Cristo Paruando Que não vai poder agar Que você nunca vai poder agar Paruando Que me abençoa Que não vai poder agar Onde o Senhor está no peito, nós já não andamos Ele é o terremoto da nossa E Jesus é o que nos dá E onde cada um de nós Leve a alma, ele que é o que eu Amém. Amém.